Ela tá ficando louca, tá tirando a roupa, rebolando pro pai e sentando com o poço E aí, 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 aí Taka taka kufasa Taka taka kufasa Taka taka kufasa Taka kufasa Taka taka kufasa Taka kufasa Taka kufasa Taka kufasa There's no stopping us right now I feel so close to you right now No we must be a little boy 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Saca, saca, com força Saca, saca, com força Saca, com força Saca, com força Saca, com força And there's no stopping us right now I feel so close to you right now I feel so close to you right now I feel so close to you right now